Fala galera, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio e hoje nós vamos continuar com os informativos do Supremo Tribunal Federal e seus destaques. Hoje será a informativa número 1048. E galera, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio e esse informativo é publicado dia 1º de abril de 2022. Galera, antes de começarmos, vamos para aquelas nossas formalidades, nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Direito Constitucional. Competência Legislativa Privativa. Pessoas desaparecidas e divulgação de fotos em noticiários de TV e em jornais. ADI nº 5.292, relatora ministra Carmen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 25 de março de 2022. É inconstitucional. Lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças desaparecidas e noticiários de TV e em jornais de Estado-membro. Direito Constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de associação. Lei da meia-entrada. Entidades emitentes da CIE e liberdade de associação, ADI nº 5.108, do Distrito Federal, relator ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 25 de março de 2022. É inconstitucional exigir às entidades estudantes locais e regionais legitimadas para a expedição da carteira de identidade estudantil CIE filiação às entidades de abrangência nacional. Admite-se a definição de um modelo único nacionalmente padronizado da CIE, desde que é publicamente disponibilizado e fixados parâmetros razoáveis que não obstem o acesso pelas entidades com prerrogativa legal para sua emissão. Direito Constitucional, servidor público, reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.306.505, do Acre, tema 1.157, da repercussão geral. Relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 25 de março de 2022. Tese fixada. 3.609, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJE, 30 de outubro de 2014. Resumo. Servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, não pode ser reenquadrado em novo plano de cargos, carreiras e remuneração previsto para servidores efetivos. Direito administrativo, organização da administração pública, direitos constitucionais, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Remanejamento de cargos em comissão de peritos do MNPCT. Fragilização do combate à tortura no país e abuso do poder regulamentar. ADPF nº 607, do Distrito Federal, relator ministro Dias Toffoli. Julgamento virtual finalizado em 25 de março de 2022. São indevidos, mediante decreto e remanejamento dos cargos em comissão destinados aos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, MNPCT. A exoneração de seus ocupantes e a transformação dessa atividade em prestação de serviço público relevante não remunerado. Direito penal, direito penal, reincidência, porte de drogas para consumo próprio e reincidência. RHC nº 178.512 de São Paulo, relator ministro Edson Fachin. Julgamento em 22 de março de 2022. Vieola o princípio da proporcionalidade à consideração de condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006, porte de droga para consumo pessoal para fins de reincidência. Direito processual penal, medidas protetivas, lei Maria da Penha, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, ordem social. Lei Maria da Penha e afastamento do agressor por delegados e policiais. ADI nº 6.138 do Distrito Federal, relator ministro Alexandre de Moraes. Julgamento em 23 de março de 2022. É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, conforme o artigo 12c inserido na Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Galera, é isso aí, esses foram os destaques do Informativo 1048 do Supremo Tribunal Federal. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus melhores amigos. e também acesse as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Galera, até a próxima, um forte abraço e tchau!